Essa música aqui vai pra você, amor. Toda minha vida rezei, para achar alguém como você. Demorou, mas eu te encontrei, finalmente, tô pronto pra me entregar. Teu beijo é mais lindo que o mar e o céu, teu beijo é mais doce que o mel. De abraço e o tempo parece voar, teu beijo tem gosto de amor. Me beije, por favor. Por tanto tempo esperei, pra encontrar alguém como você. Mas é sempre a vida, é fácil com a gente, às vezes precisa lutar. Toda minha vida rezei, para achar alguém como você. Demorou, mas eu te encontrei, finalmente, tô pronto pra me entregar. Teu beijo é mais lindo que o mar e o céu, teu beijo é mais doce que o mel. Te abraço e o tempo parece voar, teu beijo tem gosto de amor. Me beijo, por favor. Me beijo, por favor. Teu beijo é mais lindo que o mar e o céu, teu beijo é mais doce que o mel. Te abraço e o tempo parece voar, teu beijo é mais doce que o mel. Me beijo, por favor. Me beijo, por favor. Te abraço e o tempo parece voar, teu beijo é mais doce que o mel. É só pra você amor. Tchau